Olá pessoal aqui quem fala o Stormsnipe e hoje vou trazer muitas muitas novas informações para o canal. Primeiro que tudo vocês podem ver que estou aqui no Google Chrome. Nada está a acontecer primeiro que tudo porque eu não tenho Wi-Fi. Como vocês podem ver aqui em cima o Wi-Fi está ligado só que eu não consigo apanhar nenhum Wi-Fi. E o que é que aconteceu? Eu lembro-vos do meu último vídeo se vocês têm estado a acompanhar o canal em que eu vos expliquei e quanto é que os youtubers famosos ganhavam e como ganhar dinheiro pelo YouTube e como monetizar os vossos vídeos e tudo. Eu disse que só estava através do computador e eu peço imensa desculpa por este meu erro mas não, também dá através do vosso tablet e do vosso telemóvel. Portanto, youtubers de todo o mundo que estão a ver o meu vídeo agora e fazem vídeos com o seu telemóvel, fazem vídeos com o seu tablet. Se vocês fazem vídeos há já algum tempo, já tem alguns subscritos e já tem mais ou menos 50 visualizações em cada vídeo que vocês fazem e vocês querem começar a ganhar dinheiro para vocês conseguirem comprar um bom PC, uma boa Playstation 4, sobre o Black Ops 3, GTA 5, GTA 6 que também vai sair em pouco tempo, ainda este ano se eu não me engano. Se vocês querem comprar tudo isto, vocês vão ter que seguir os meus passos agora. Ou seja, o que é que eu fiz? Vocês simplesmente têm que escrever, vocês têm que escrever, Create a Google Adsense Account, ok? Vocês vão escrever e os títulos vão levar a bola para o site e não sei o quê. Eu agora não vos consigo mesmo mostrar, mas isto tem bem novidades no canal, portanto eu vou vos dizer. Eu basicamente, o que é que eu fiz? Eu vou passar a ser pago pelos meus vídeos do YouTube, em princípio. Mas eu preciso da vossa ajuda. Eu só quero ser pago mesmo para conseguir trazer vídeos de qualidade e coisas que vocês gostam aqui para o canal. E não vos deixar, sei lá, a pensar naquilo que eu vou fazer a seguir. Ou porque os meus vídeos não estão de qualidade e vocês não gostam do meu canal. Eu só quero que as pessoas se divirtam aqui no meu canal e que vejam o meu canal. Se vocês não gostam muito do meu canal e gostam do canal de outra pessoa, tudo bem, vão ver o canal da outra pessoa. Eu sinceramente não me importo, eu não tenho competição. Eu simplesmente só quero fazer estes vídeos para ele me divertir e para as pessoas que vêem, que também os vão divertir, ok? Então, o que é que vai acontecer aqui? A minha Google Adsense Account ainda não está criada, porque eu ainda precisei de meter o número de telemóvel e o postal code. O número de telemóvel, ok, pronto, essas coisas todas, mas... Eu disse o número de telemóvel duas vezes, ok, mas desculpa, mas... O postal code eu não sabia. Portanto, estava lá no centro do Wi-Fi e eu tive que vir para casa outra vez e depois tive que ficar aqui porque tive uns problemas aqui em casa pessoais, mas pronto. e eu não consegui levar. Portanto, amanhã, ou seja, amanhã, eu vou tentar criar outra vez. Vou tentar criar a minha conta através, ok? Quando vocês acabarem aqui, quando este vídeo acabar, quando eu acabar de publicar, a primeira coisa que eu vou fazer é criar a minha Google Adsense Account, que é para começar a ganhar dinheiro pelos meus vídeos. Eu ganho dinheiro, começo a ganhar o máximo que eu consigo. E eu tenho uma pergunta para vocês, pessoal. Pessoal, ok, eu preciso que vocês me digam uma coisa. O que é que vocês acham que é mais normal? Ou se vocês sabem, simplesmente me digam. Vocês recebem o vosso dinheiro apenas em dólares? Por exemplo, se eu estiver na Europa, vocês recebem em euros, certo? Mas se vocês estiverem, por exemplo, no USA, vocês já recebem em dólares, certo? Ou seja, se vocês recebem na Europa, em euros e ali no USA recebem em dólares. Mas eu acho que como o Google é a empresa que controla o YouTube, porque ele comprou o YouTube há pouco tempo, não. Mas comprou o YouTube por 1.6 bilhões de dólares, ok? Isto é uma informação assim meio extra. Mas o que é que vocês acham? Acham que eu vou receber o meu dinheiro em dólares ou vou receber o meu dinheiro conforme o continente onde eu estou. Por exemplo, se estiver na Europa, recebem em euros. Se estiver no USA, recebem em dólares. E se estiver em África, por exemplo, recebem em randos, ok? É só para dizer, como vocês sabem, eu vivo na África do Sul, ok? E eu estava a ver porque, normalmente, 1 dólar cá vale 20 randos cá. Ok? Porque... Também porque as coisas cá também estão bastante caras, então 1 dólar cá vale bastante. Eu queria ver porque se eu conseguisse ganhar tipo 5 dólares por cada 10 views ou se eu conseguisse... Eu sei lá, se eu conseguisse ganhar algum dinheiro. Percebem? Para começar a juntar e a juntar e a juntar que é para comprar um bom computador. Por exemplo, eu vi agora um vídeo do AliEye que vocês sabem que eu adoro o AliEye, ok? Ele tem um novo computador que é do Alienware, ok? Eu quero tentar comprar esse computador e eles dizem que é fantástico para gaming. Ele já fez este vídeo há algum tempo. Ok? Mas vamos passar ao que é importante. O que é importante é que quando eu começar a ser pago, eu vou ter que meter lá que eu vou passar a falar em inglês nos meus vídeos. Exatamente. É isso que vocês estão a ver e ao ouvir. Eu vou passar a falar em português nos meus vídeos. Mas não se preocupem. Eu vou tentar meter legendas nos meus vídeos em português para vocês poderem acompanhar o canal. Eu quero que toda a gente, literalmente toda a gente consiga ver aquilo que eu faço no meu canal. Toda a gente consiga compreender. Toda a gente consiga ter um bom exemplo no meu canal. Porque... Eu vou explicar porquê. Porque... Inglês é das línguas mais faladas no mundo. Ok? Praticamente toda a gente fala isso. Ok. Se nem toda a gente fala, as pessoas conseguem ao menos compreender. E quer dizer, se eu meter inglês combinado com português vai haver muita gente a ver os meus vídeos. Ok? E é isso que eu quero. Que as pessoas vejam os meus vídeos e comentam lá o like. É para eu saber que eles gostaram. Comentam nos comentários que gostam do meu canal. Que querem que eu continue a fazer vídeos. Vocês precisam de dar força aos youtubers. Se vocês terem força aos youtubers eles vão continuar a fazer vídeos. A fazer as coisas. Portanto, este vai ser o meu primeiro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Daquilo que eu vos tenho pronto dito e novas informações. O que é que eu posso dizer? Hoje foi o meu primeiro vídeo. Portanto, não se esqueçam de também ver o segundo vídeo. Que deve estar já a fazer upload. É só vocês verem. Esse é o meu segundo vídeo. Peço desculpa. Já vai estar em inglês. Subtítulos. Agora mesmo eu não consigo. Porque também já estava cá tarde. Que eu normalmente. Eu vou tipo dormir. Já passa uma hora e meia. De quando eu vou dormir. Porque eu deito-me bastante cedo. Que é para depois acordar. De manhã bem fresco. Que é para começar a fazer os vídeos para vocês. E eu dando de fazer tudo. Eu só peço que vocês deem like. E subscrevam. A sério. Só para começar a ganhar dinheiro. Ter um bom PC. Ter uma Google Playstation 4. Vocês também quiserem fazer a mesma coisa. Façam a mesma coisa. Eu vou tentar deixar um link na descrição. De como fazer. Como é que chama. Peço desculpa. Como criar uma boa conta do Google Adsense. Como começar a ganhar dinheiro. Tudo isso. Pessoal. É só vocês verem. Vocês também podem ganhar dinheiro. Não custa nada. É só fazer uns videozinhos. Para as pessoas poderem entreter. Para as pessoas ficarem contentes. Vocês ganham dinheiro. Compram novos computadores. Vocês. Tornam-se o L&A. Vocês tornam-se o PewDiePie. Vocês ganham milhões de subscribers. Vocês começam a ir a eventos. Vocês recebem os. Os jogos mais cedos. Vocês recebem. Sei lá. Vocês recebem sponsors. Vocês recebem todo tipo de coisas. Portanto. O meu video vai agora chegar aos 8 minutos. Pessoal. Eu espero que vocês vejam o meu segundo video de hoje. E eu vejo-vos no próximo video. Em inglês. Como sempre. Até amanhã. Até hoje. Peço desculpa.